Olá, meu nome é Ramon Saroldi, sou ilustrador e manipulador de imagens. Minha especialidade é criar cenas digitais de hiperrealismo fantástico utilizando o retoque criativo. Ao longo da minha carreira, eu passei por diversos estúdios, como Platinum FMD, Sigus Fly e atualmente trabalho na Light Farm, criando campanhas para Adobe, Volkswagen, Fiat e outros clientes. A cultura pop dos anos 90 e 2000, a literatura fantástica e a ficção científica semearam em mim esta vontade de criar imagens incríveis. Na hora de manipular e tratar as cenas, eu busco uma abordagem que supere o realismo. O resultado precisa ser crível e, mais do que isso, extraordinário. Neste curso da Domestika, eu vou ensinar como criar imagens fantásticas no Photoshop. Como projeto final, você vai partir de elementos de fotos para montar uma imagem que conte uma história. Começarei explicando pela concepção da peça, da ideia inicial até a busca por referências e a criação de mood board. Em seguida, passaremos para a pesquisa de elementos para sua composição e vamos analisar quais podem funcionar melhor. Depois, detalharei como estruturar a sua imagem, utilizando a ferramenta Transforming, e como trabalhar com técnicas de recorte. O passo seguinte é aprender como manipular os elementos e retocar as cores. Daí, partiremos para a integração de tudo. Temperatura, saturação, perspectiva, contraste e correção de lente. Então, você verá como escolher a cor predominante da cena. Além disso, você também aprenderá a iluminar, separar planos e aplicar efeitos de brilho, sujeira, partículas, entre outros. Chegamos ao acabamento, onde eu vou utilizar o Camera Raw para finalizar a imagem e depois vamos exportar para impressão e mídias sociais, como o Instagram. Por fim, vou dar dicas de como mostrar o seu trabalho em plataformas de portfólio, como o Behance. Ao final do curso, você poderá criar imagens fantásticas e que beirem o questionamento. Isso é real? Para realizar esse curso, é preciso ter conhecimentos básicos de Photoshop. Reescreva a realidade e conte histórias visuais extraordinárias com as técnicas de retoque criativo. Reescreva a realidade e conte histórias visuais extraordinárias com as técnicas de retoque criativo.